É assim mesmo, ó tá vendo moço? Olha o liquidozinho aí, a gente não pode demorar muito, é pouquinho, é meio ml tá? Tá legal. A quantidade e tudo é a Coronavac da Butatã, tá bom? Posso fazer? Pode. Apreche aí. Relaxa o braço. Isso, relaxa o braçozinho. Tem alguma coisa que a gente tem que fazer pra prevenir alguma coisa? Não, aqui vai ficar o braço do Solodim.